vou mostrar outro vídeo aqui em detalhes deixa eu achar uma peça aqui o link eu convertei esse arquivo de 9 simulation fecho isso aqui vou rotacionar aqui vou vir aqui em join insert join escolher esse comando venho aqui colocar uma distância de 3 centímetros 4 centímetros vou pegar um ok aqui 4 centímetros escolhi essa parte vou vir aqui outra parte e ok seleciono aqui marca aqui vem cá constantemente coloca aí colocar 30 colocar 45 mesmo vem ok anotação na hora aqui vem cá e vem cá volta volta aqui ó ó tá vendo ó volta 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 aqui ó vem cá vem cá vem cá ó ó ó ó ó ó ó esse lá ó 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 E cá, com outro perspectivo. Volta de novo só para fazer a demonstração. Pega fora aqui. Encamou no campo de visão. Vamos poner esse aqui para a gente ver. Vamos lá. Vamos lá. Tenimic Simulator